E volta ao programa da comunidade, você que está em casa, é lógico que vai ligar para a gente participar pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pelo nosso telefone 3307-3951-3307-3952. Lembrando que hoje tem uma promoção super top das cestas ótimas, a gente vai dar essa cesta até o final do programa. Olha aí, 991537959 é o nosso WhatsApp, você vai mandar uma mensagem para a gente, fazer uma denúncia aí da sua comunidade, fazer pedidos para a gente, a nossa equipe está sempre de prontidão para ajudar você em qualquer lugar de Manaus. E olha gente, lá na Zona Oeste, na Zona Oeste, policiais civis recapturam um foragido do Compatio, envolvido em roubos, foi lá no Lírio do Vale. Quem nos traz os detalhes na tela é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, a equipe de investigação da polícia conseguiu capturar nesta quarta-feira um foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. Alessandro de Souza Mendes, de 24 anos. O fato aconteceu na casa onde o infrator morava na rua José Furtuoso, no Nova Esperança, na Zona Oeste da capital. A equipe de investigação chegou até o jovem depois de um programa televisivo exibir imagens de roubo ocorrido no dia 10 de junho deste ano. Há uma loja de assistência técnica ali na rua Canopus, no Lírio do Vale, na Zona Oeste. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança no estabelecimento. Alessandro estava em posse de arma de fogo e o comparsa dele, um homem ainda não identificado, pegou o dinheiro e objetos do local. Depois do roubo, a dupla empreendeu fuga. A partir do vídeo, a polícia conseguiu identificar Alessandro. Em seguida, os policiais foram até a residência do infrator, onde ele foi preso. Durante revista, no interior do imóvel, foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, os policiais civis constataram que Alessandro era foragido do regime semiaberto do Compage. E responde na justiça a vários processos por roubo. Também havia em aberto um mandado de prisão em nome dele pela vara de execução penal. Alessandro foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, indiciado por roubo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, está aí o Bruno Fonseca na tela com a gente. Gente, olha só, o cara é preso por roubo, por praticar vários tipos de roubo. Daí ele tem a chance de ir para um regime semiaberto para tentar se recuperar. Está aí a imagem do Alessandro, que foi recapturado. Ele tem a chance de se recuperar, ele tem a chance de voltar a ter a convivência com a família. Ele ganha aí da justiça essa possibilidade de estar no regime semiaberto. E o que ele faz? Quando ele sai da penitenciária, continua fazendo besteira. Vai roubar, vai assaltar, vai matar. Tem acesso à droga, tem acesso à arma, tem acesso a tudo quanto não presta, para fazer mal para os outros, até tirar vidas de pessoas inocentes. E podendo aí estar se recuperando, sair da cadeia, tentar uma vida nova, mas não quer, não quer trabalhar, não quer ser um cidadão de bem. E você acaba, num assalto desse, matando uma pessoa, de repente, você destrói famílias de gente inocente, sabe? Você tem a chance de sair da cadeia para ver a sua família, para tentar se recuperar, e você vai roubar porque você não quer trabalhar, porque você não quer ser uma pessoa de bem. Você acaba com a família de uma pessoa que você mata. Entendeu? E é isso que acontece. Está de volta no sistema penitenciário, vai voltar para o regime fechado, e possivelmente não vai ter mais chance de voltar ao semiaberto. Acabou com a vida dele, e aí? A família também sofre, com certeza, porque quer roubar, quer matar, quer fazer coisa ruim fora da cadeia. Ele não é o único não, viu, gente? Todo dia a gente mostra aqui muitos casos, muitos casos policiais, de presos que saem para o regime semiaberto, no regime semiaberto, e vão praticar roubos e assaltos na cidade, matando pessoas inocentes aí, em vários bairros de Manaus. E sempre tem acesso a drogas, sempre tem acesso a arma, assim como elas entram na cadeia, ninguém sabe como. Aliás, sabe, né? Mas não era para isso acontecer, com certeza. Está aí, está de volta a cadeia, e infelizmente, né, vai voltar aí de novo para o regime fechado. Olha, vamos tirar ele da tela e vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Sabe o que acontece, gente? Os estagiários do curso de Direito, também junto com advogados, voluntários, vão fazer aí, estão fazendo já um projeto, né, muito bacana, de um projeto social. Vai começar em agosto, não é isso, diretor? Vai começar em agosto. A gente vai ver agora como é que funciona, que isso vai ajudar muita gente na tela do agora. São pelo menos 30 delegacias na capital que funcionam como distrito integrado de polícia. A partir de hoje, estudantes de Direito acima do quarto período e profissionais de advocacia vão atuar no registro de ocorrências. E dá aquela orientação básica para a população que lá chega, naquele momento tão desesperador, né, nessa situação. A parceria tem o prazo de um ano. Para a polícia, o projeto deve ajudar a acelerar os atendimentos nas unidades. Nós estamos com uma deficiência muito grande, acima de 60% hoje é o efetivo que a gente precisa. Nós temos 40% do efetivo necessário mínimo. Os interessados no voluntariado podem entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela ou pela página do Facebook Comissão Pro Bono. Essa triagem, né, digamos assim, ela vai ser realizada pela nossa presidente da comissão, da UAB Pro Bono, a doutora Adriane Magalhães. E nós estaremos dando esse suporte, esse apoio para escolher essas pessoas que estão interessadas em participar do projeto. Gente, é um projeto muito bacana e olha, e é com a doutora Adriane Magalhães que nós vamos falar agora ao vivo para a gente entender um pouco mais como funciona esse trabalho aqui em Manaus, né, doutora? Muito bom dia, obrigada por ter vindo hoje, viu? Bom dia, Mariana. Obrigada. Eu que te agradeço o convite. Imagina. Agora, vamos falar direitinho como é que funciona tudo isso, porque isso vai modificar o atendimento nas delegacias a partir de agosto, não é isso? Isso, se Deus quiser, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao meu presidente, Marco Aurélio de Limachói, presidente da UAB, porque sem ele nada disso teria acontecido, né? Então, temos que agradecer muito a ele. Então, o projeto funciona da seguinte maneira. Primeira, serão voluntários, estudantes de direito e advogados para coordenar o projeto a partir do quarto período de direito. Quem for estudante de direito a partir do quarto período pode se inscrever. E os advogados a gente precisa para que eles possam coordenar esse pessoal. Então, nós apresentamos esse projeto ao secretário de segurança, doutor Sérgio Fonte, e imediatamente foi muito abraçado, né, foi muito aceito. E nós vamos começar nas delegacias a partir de primeiro de agosto. Então, os estudantes que desejarem participar desse projeto, desse voluntariado, quiser ajudar a sociedade, quiser nos ajudar, eles serão muito bem-vindos. Doutora, eles fazem boletins de ocorrências nas delegacias, é isso? As pessoas que não têm advogado e precisam de um advogado, elas são ajudadas gratuitamente? Como é que funciona na prática? Na prática, a Comissão Pro Bono é uma comissão da OAB, né, que foi recentemente agora criada, e, quer dizer, há muito tempo ela foi criada, mas agora, através do nosso presidente Shoy, ela teve um grande alavanque na sociedade. Então, você vai ficar nas delegacias fazendo boletins de ocorrência. Esses voluntários vão para a delegacia e fazem o boletim de ocorrência. Vai dar aquele primeiro atendimento, vai dar uma ajuda à sociedade, uma ajuda na delegacia. Porque hoje, quem é que faz esses boletins de ocorrência? São os investigadores, né? São os policiais civis que poderiam estar na rua, como você viu agora o doutor Sérgio Fontes falando, o efetivo é de 60%, né? Está precário. Então, essas pessoas que nós vamos colocar lá como voluntário, eles vão fazer esse processo que hoje o policial civil faz, boletim de ocorrência, fazer o primeiro atendimento. E quando você chega numa delegacia, você está super nervoso, você quer que seu problema seja resolvido imediatamente. Então, esses colegas advogados e esses voluntários, eles estão preparados para te atender, para fazer o teu boletim da melhor forma possível e te auxiliar ali no que for preciso. Sempre, sempre, coordenados pelos delegados e pelos advogados coordenadores e pelos policiais civis, né? Doutora, quantas pessoas desse projeto vão estar nas delegacias? Delegacias? Em quais delegacias? São todas as delegacias de Manaus, né? Porque, de repente, o pessoal está assistindo a gente de casa e fala, ah, eu vou aqui na delegacia próximo da minha casa e vou procurar um advogado, vou procurar. Como é que funciona isso? Quantas pessoas em todas as delegacias, enfim? Assim, esse projeto, ele é em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Delegacia Geral, através do doutor Frederico e o adjunto, doutor Ivo. E já temos mais de 100 voluntários, mais de 100 voluntários. A procura está muito grande. Então, nós pensamos, assim, que não iria dar tanta gente e várias pessoas estão querendo ajudar. Nós vamos distribuir essas pessoas através de escala para cada delegacia, ou seja, de manhã e de tarde. Quanto mais pessoas, quanto mais voluntários, melhor, porque a população precisa. E as delegacias estão precárias de pessoal. Então, quanto mais gente, melhor. Eles vão fazer o boletim de ocorrência e vão auxiliar ali naquele primeiro atendimento. Por falar em voluntário, olha, você é estudante de Direito que está em casa, a gente tem o número na tela aqui, 991 18 9018. Por esse número, doutora, dá para se inscrever, dá para pedir para participar do projeto. Eles, qualquer estudante de Direito, a partir do quarto período, de qualquer universidade, pode entrar nessa parceria? Pode. Qualquer estudante de Direito, de qualquer faculdade, pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente manda todas as informações por WhatsApp. Não adianta ligar que a gente não tem condições de atender todo mundo, mas pode mandar por WhatsApp que nós passamos todas as informações possíveis. Inclusive, Mari, nós estamos em tratativas com algumas universidades para que essas horas que eles vão prestar nas delegacias sejam transformadas em carga horária de estágio para eles, para que seja aproveitado, né? Estamos tentando, já estamos negociando. Assim que isso for viabilizado, a gente vai divulgar isso para os estagiários voluntários. Beneficia a população, beneficia os estudantes, não só pelo WhatsApp, mas tem o Facebook aí da Comissão Pro Bono, lá tem todas as informações também. Agora, tem também um projeto social, que eles fazem nos bairros de Manaus, né? Um projeto muito bacana, a gente conversava ali antes de entrar no ar. Conta para a gente, doutora, como é que funciona isso nos bairros? A Comissão Pro Bono chama-se Para o Bem, né? É uma comissão que veio para fazer o bem. Nós estamos compostos por vários advogados que atendem gratuitamente a população. Através do nosso presidente Shoy, que ele organiza todas essas nossas caravanas e disponibiliza, recebe os ofícios, os pedidos e disponibiliza esse pessoal. Então, nós vamos em caravana para os municípios, para os bairros mais distantes, para aqueles bairros mais carentes. Nós atendemos a população de forma gratuita. Inclusive, várias igrejas enviam ofício para a OAB solicitando a nossa presença. E aí, o nosso presidente Shoy designa para que a gente vá e a gente participa. Então, fazemos todo tipo de atendimento jurídico gratuito para essas pessoas que necessitam. Que é aquela mesma situação que a Defessoria Pública faz. Inclusive, Mário, eu quero te dizer que também somos acompanhados pela Justiça Itinerante, que é aquele ônibus que é coordenado brilhantemente pelo juiz doutor Alexandre Novaes. Ele também leva o ônibus e a gente trabalha em parceria, atendendo a população e fazendo tudo que tem que ser feito naquele momento. Divórcio consensual, registro de nascimento, outras demandas que possam ser resolvidas ali em loco. Então, nós fazemos todo esse serviço voluntariado também. Olha, doutora, o pessoal em casa está ligando para a gente aí nos nossos números 3307-3951, 3307-3952 e já estão surgindo dúvidas, já estão surgindo perguntas. Normalmente, eles estão dizendo, ó, a gente trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite, mas temos interesse no projeto. Podemos atuar somente nos fins de semana? É possível? Sim. Tem delegacias que funcionam ao final de semana. Então, nessas delegacias, vocês poderão ser escalados lá. Quando nós fizermos a reunião geral, que será na sede da OAB, no auditório, com todos vocês, nós vamos tirar todas as dúvidas, tá? Vocês vão poder escolher em qual delegacia vocês querem ficar. Porque, como é um voluntário, você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher a delegacia que você quer. A delegacia é mais próxima da residência, eu acredito, né? Perto de casa, perto do trabalho, perto do... É, né? E sem falar que ele vai aprender direito penal e direito criminal na prática, e muito. Então, dependendo da delegacia, tem delegacia, sim, que funciona aos sábados e domingos. E aí ele pode ficar voluntário nessas delegacias. Tá certo, doutora Adriane Magalhães, ao vivo com a gente, falando desse projeto belíssimo aí da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, eu gostaria que a senhora fizesse o convite aqui para os nossos telespectadores, né? Pessoal que está estudando aí, está a partir do quarto período, para participar desse projeto, que vai beneficiar tanta gente, né, doutora? Ah, com certeza. Pois não. Eu convido todos vocês, eu conclamo vocês, para que vocês nos procurem, venham nos ajudar, participe desse projeto, prestigie. É um projeto inovador, ele não tem em estado nenhum. O primeiro estado é o nosso, nós estamos criando esse projeto, nós estamos criando essa possibilidade de você, estudante, aprender na prática, de você doar um pouquinho do seu tempo para a sociedade. E para você, meu colega, amigo, advogado, colega de profissão, nos procurem, participem. Nós precisamos que vocês venham para a Comissão Pro Bono, para que vocês possam atender junto com a gente e que vocês possam coordenar esse projeto também. Nós temos inúmeras comissões na OAB que vocês podem participar. E fica o convite, eu agradeço a cada um que queira nos ajudar. Com certeza, a gente é que agradece e parabeniza por esse belíssimo projeto que vai ajudar muito a nossa população, vai ajudar muitos estudantes universitários do curso de Direito. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Agora. Obrigada, estou extremamente feliz. Obrigada. Obrigada, a gente também. Olha, gente, agora a gente chama uma dica da Márcia Lasmar. Vamos ver? Mari, deixa comigo. Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E, gente, Lipomax Shake é assim, olha, ele é super prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. Tá aí, eu, Marcelo Asmar, não tá aqui hoje, mas sempre dando dicas maravilhosas pra gente. E eu também trago coisa boa. Pensa que não? Vem comigo, que eu quero sortear essas cestas ótimas hoje. Olha, gente, por favor, não erra não, viu? Que hoje é dia de dar essas cestas ótimas, a cesta bronze completinha pra você. A gente vai ligar pra você no final do programa, mas vocês já podem ligar pra gente pra deixar o contato, o nome, qual bairro que você é. E quando eu te ligar ao vivo aqui do programa agora, você vai falar alô? Alô! Não vai falar alô de jeito nenhum, viu, gente? Você vai falar economia com qualidade somente nas cestas ótimas. Vou repetir. Repita! Vou repetir. Economia com qualidade somente nas cestas ótimas. Olha essa cesta ótima aqui, gente. O que que não quer ganhar? Eu ia adorar ganhar essas cestas ótimas. Continua ligando pra gente, porque no final do programa eu vou te ligar e eu quero sortear essa cesta, ó, que tá rechunchuda aqui, meu povo. Liga pra gente, continua com a gente. Agora eu chamo o intervalo comercial e eu volto já, já. Sai daí. Agora todos faz o óbvio, 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 faz o ó Obrigado.